Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo Airship Conquer Together aqui pra vocês, tá? E lembrando que esse episódio aqui é um episódio piloto, então se você curtir esse episódio, se você curtir essa jogatina aqui Você tem que descer aqui, deixar aquele like e pedir por mais episódios que depois a gente pode transformar isso em uma série eventualmente, tá bom? Eu vou começar uma jogatina aqui, galera, vamos no modo Conquer esse aqui, novo jogo, tá? A bandeira eu vou colocar essa aí mesmo, porque eu não tô afim de fazer outra Só que aqui eu vou colocar no Easy, o Easy é o modo normal que a galera começa, tá galera? Que o jogo já começa no Easy, eu coloquei no Medium, mas o negócio tá meio difícil, então let's go, let's go no Medium aqui O resto das configurações basicamente são as mesmas das iniciais, beleza? Beleza, ok Então o que que se trata o jogo, galera? Olha só Isso aqui é o Wakanda, tá? Por algum motivo eu não estou ouvindo o som, pronto, agora sim Isso aqui é o Wakanda, certo? A nossa capital tá aqui A gente tem algumas cidades aqui, ó, essa cidade aqui, por exemplo, que tem uma livraria oculta Essa cidade aqui que, enfim, não tem nada, mas se a gente entrar dentro dela lá, a gente vê que ela tem defesas, tá vendo? Defesas bem decentes, diga-se de passagem, a defesa dessa cidade aqui Pena que ela não é fortificada Talvez a gente devesse refitar isso aqui, viu? O fato dela não ser fortificada meio que me incomoda Mas tá bom, mas tá bom Tá aí, né? Poderia Cara, dá pra fazer melhor isso aqui, hein? Meu Deus, dá pra fazer melhor isso aqui Dá pra fazer melhor isso aqui Poderia ser aqui Poderia ser aqui Poderia ser aqui Poderia ser aqui, por exemplo Só isso aqui já melhora Já melhora a nossa situação aqui Ainda não tá perfeito, mas já melhora Tá? Já melhora Por exemplo, todo esse corredor aqui, ó Pode passar ele pra cá Abre espaço pra colocar coisas aqui e aqui Ou mesmo a gente pode Tirar isso aqui, né? Isso aqui já fica mais caro Mas, enfim, né? Eu não quero mexer nisso aqui agora, não Quero mostrar um pouquinho mais do jogo pra vocês Enfim, é isso E o que que acontece? Nós temos uma frota aqui, ó Essa aqui é a nossa nave Tá vendo? A nossa nave Confesso Que eu não estou exatamente Entendendo o que ela faz Enfim Ela tem isso aqui pra suspender ela, né? Pra manter ela voando E ela tem isso aqui pra fazer ela ir pra frente ou pra trás Tá certo? Ela tem um canhãozinho leve aqui Mais um canhãozinho leve aqui E basicamente é isso Você atira pra trás What? Então tá, né? Acho que faltou Poder de fogo nessa nave aqui, galera Os caras quiseram economizar A gente basicamente não tem poder de fogo nenhum nessa nave É uma nave horrorosa Pelo menos ela está muito bem fortificada Diga-se de passagem, né? Acho que ela está usando Brick Wall aqui, não é isso? Exatamente Brick Wall Ele dá uma fortificação aqui Então pelo menos isso ela tem, tá? Contudo Poder de fogo zero Talvez a gente dê uma modificada nela Pra ver se melhora a coisa, tá? Mas essa nave aqui que a gente começou é horrível E aqui tem a nossa capital também Se a gente entrar lá dentro, né? A gente vai ver que tem umas defesas aqui e tudo mais Nossa nave está lá dentro e etc Beleza, galera Então qual que é o ponto do jogo? O ponto do jogo é o seguinte Tá vendo os outros lugares? Bom, são inimigos Ou amigos, né? Depende como que diplomaticamente a gente vai encontrar eles Ah, e o ponto é A gente pode virar amigo desses caras ou não, certo? Por exemplo, nesse cara aqui Vamos mandar uma diplomacia Deixa eu mandar uma... Vamos mandar a delegação pra esse cara aqui na verdade Diplomacia, vamos mandar a delegação pra esse cara Delegação é tipo assim, olha Tô tentando fazer amizade com você Então vamos ser amigo e tal O cara pode falar não Ou ele pode aceitar, tá? Então esse é o ponto aqui Meu Deus, agora ficou muito alta a música Perfeito, ok Então mandamos pra cá No mapa, galera Repara que tem algumas coisinhas no mapa Por exemplo, aqui tem uma coisinha Deixa eu ver o que mais que tem aqui no mapa Pra eu mostrar pra vocês Os que costumam ser O Steelwood Forest Enfim, são pontos de interesse dentro do mapa E agora a gente pode começar a nossa jogatina de verdade O que eu vou fazer aqui inicialmente? Dinheiro é um problema nesse jogo, galera Então a gente vai começar a tentar fazer dinheiro aqui Vamos construir um mercado aqui nessa cidade-estado Vamos construir um mercado aqui nessa cidade-estado E aqui, galera, nós vamos construir a Fleet Academy Que vai dar 10% a mais de um Apple Accurus Mas tem 10% de manutenção Será que vale a pena esse ponto do jogo? Acho que não Acho que não vamos fazer isso, não Na verdade, eu vou dar uma refitada nessa nave aqui Pra ela ter um pouquinho mais de poder de fogo, galera Porque realmente tá faltando, tá? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Um segundo Ok, galera Eu coloquei uma fortificação aqui de aço agora Tá vendo? E eu também aumentei Deixa eu mostrar o módulo pra vocês Aqui eu tenho dois canhões agora Tá vendo? São canhões de 40 de Pierce Damage Dá muito dano Aqui é o lugar pra basicamente pegar a bala E colocar nos canhões Pra que eles consigam atirar Isso aqui também ele consegue atirar, né? Um tiro bem decente aqui E aqui foi mais tripulação Basicamente isso A gente vai gastar 256 aqui pra fazer isso Tá bom? Sim, faz um refit aí, por favor Vamos mandar fazer esse refit aqui Pras coisas acontecerem Perfeito Deixa eu soltar aqui Ó, a galera já mandou O Dazil, ele aceitou minha delegação Que é ótimo, né? Beleza Ah, faltou a pesquisa, galera Faltou a pesquisa, caramba Vou sair daqui Pesquisa Olha só Isso aqui é a nossa árvore de tecnologia, tá? A árvore, ela é bem decente até Tem bastante coisa aqui A gente começa com o Tier 1 aqui Pesquisado Que são os primeiros itens da lista aqui Por que a gente começa a pesquisar? Porque a gente definiu isso Na hora de começar o jogo, tá, galera? Não tem grandes segredos aqui, não E o que eu quero fazer aqui Eu quero pesquisar inicialmente aqui É o Reinforcement Rules Por quê? Porque isso aqui vai me dar a capacidade De melhorar a defesa das nossas naves Melhorar consideravelmente, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui É isso A gente vai gastar 2 anos e 16 dias Pra conseguir fazer isso Tá bom, galera? Então, sim Tem um investimento alto ali Que a gente tem que fazer e tudo mais A gente tá fazendo um refit E depois de fazer o refit A gente quer construir uma nave de supply Porque a nave de supply Eu vou mostrar pra vocês Como que ela funciona daqui a pouco Beleza? Então, estamos construindo coisas aqui Mercado aqui, mercado aqui Beleza? Ok? Deixa os mercados serem construídos Nossa... Nossa manutenção é bem cara É bem cara, né? Mais 84... A gente tá ganhando 84 só de grana Agora, com a nossa nave pronta Quando ela tá ali parada, né? Juntando o supply, tá vendo? A gente fica com mais 66 só E com a nave de supply Isso não vai melhorar muito também não, tá, galera? Então, ainda é pesado, né? Ainda é complicado Mas tudo bem A gente tem o Divider aqui Eu poderia renomear ele Deixa eu colocar as iniciais aqui De WAC, né? WAC Divider, perfeito, ok? Eu deveria salvar ele com o Modifier Divider também Olha só, galera A supply chip agora A quantidade de supply que a gente pode ter nessa frota Olha só Junto com a supply chip é de 87, tá vendo? Isso que vai me permitir andar pra lá e pra cá, né? As naves, elas obviamente consomem supply conforme elas estão andando Tá bom? Legal Mas ninguém tá mexendo comigo Que provavelmente indica que eu estou forte o suficiente Deixa eu olhar o que esses caras estão fazendo Por exemplo, esse cara aqui, diplomaticamente Ele tem... Ele tá em paz... É, ele só tem tratado de paz Basicamente isso, né? Poderia tentar declarar guerra nesse cara Eu não sei se é a melhor opção aqui Deixa eu ver esse cara aqui Você... Você tem um tratado de defesa com alguém, tá? Então, esse cara aqui é melhor não Esse cara aqui não tem tratado de defesa com ninguém Esse cara aqui é bem interessante, então Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos mandar um espião nesse lugar, tá? Eu quero saber o que tem ali, né? Eu quero ver se a gente consegue ver o que tem ali, tá bom? Conforme ele chegar lá A gente consegue ver a cidadezinha dele, tá certo? Ok? Vamos dar uma olhada lá no que tem na cidade deles Deixa eu olhar isso aqui Esse negócio aqui é bem fortificado Que isso aqui é bricks Só que ele só tem ataques leves E três ataques pra cada lado, né? Então uma navezinha mediana Já consegue tancar isso aqui por um bom tempo, ok? Bom saber Deixa eu chamar meu espião de volta E deixa eu mandar ele pra cá agora Vou mandar pra cá Vamos descobrir o que tem ali Diplomacia Tratado de comércio Quem me mandou isso aqui? Quem me mandou? Quem me mandou? Foi você? Acho que foi você Foi Gaston Deveria estar falando ali Ah, tá aqui, ó Foi Gaston Ótimo O que ele tá fazendo aqui? Esse tratado dele é basicamente o quê? Deixa eu ver Deveria estar escrito aqui em algum lugar 5% do income pra nós dois Ok Eu aceito o tratado de 5% de income pra nós dois, tá? Vale a pena Posso construir uma nova airship? Eu sei, eu sei, eu sei Agora tá um pouquinho alto Cara, eu não consigo acertar o volume desse jogo, galera É insano Beleza Eu poderia... Eu tenho mais 57 income nesse momento Mais as construções Se eu não me engano Cada construção também me dá alguma coisa Eu não fiz... Eu fiz o Fleet Academy Não, não fiz Ok, ok, ok Legal Deixa eu ver aqui, galera Tem uma nave que eu fiz Eu já fiz o design dela Deixa eu mostrar pra vocês Perdão Eu fiz o design dessa nave aqui Minotauro, tá vendo? Ela é uma bela nave O problema dela, galera Que a manutenção dela é mais 18 Não é terrível, não Ela é uma nave que ela... Ela dá muita porrada, galera Ela bate bem violento Ela tem 4 canhões aqui na frente Na real, eu gostaria até de modificar ela Deixa eu ver aqui Vamos no design E deixa eu pegar ela aqui Open design Eu quero abrir o design da Minotauro, tá? Abre ela aí um pouquinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela tem um propeller aqui O propeller, ele... Você tem que colocar carvão nele Só que ele é bem mais rápido Que aquelas naves por ar Igual a gente viu lá Igual a nossa que a gente tem Isso aqui é um suspended chamber Que também vai consumir carvão Pra levantar ou descer a nossa nave, né? Isso aqui consome carvão Pra ir pra direita ou esquerda, certo? Isso aqui são os lugares de carvão, né? Pra gente ter carvão aí o suficiente Pra manter essas duas coisas Isso aqui é um negócio de água, galera Simplesmente se algo estiver pegando fogo, né? Isso aqui consegue apagar Isso aqui são os quartéis Pra ter tepulação aqui o suficiente Isso aqui são nossas armas, tá vendo? Eu tenho 2 canhões pesados E 2... Aliás, perdão 4 canhões pesados aqui Qual que é o problema dessa nave, galera? O problema dessa nave É que ela acaba a munição muito rápido Ela tem 100 munição Mas ela tem 4 negócios aqui de atacar Tá vendo? Então talvez, né? Eu poderia colocar até mais um armor storage aqui E não fosse tão ruim Eu só preciso achar um lugar Que faça sentido Por exemplo, aqui Faz sentido colocar aqui? Não é o melhor lugar Mas pode fazer Pode fazer Poderia colocar aqui também? Também poderia Poderia Vou colocar aqui Vai funcionar? Vai Isso aqui vai pra quanto de manutenção? E agora tem 200 munições Tá vendo, galera? Agora dura pra caramba isso aí, né? Eu não quero renomear, não Eu quero construir essa nave Quanto que eu vou gastar? Manutenção 18 Vou gastar aqui 960 pra construir ela Construa aí, então, por favor A gente vai ter uma frota um pouquinho mais forte E daí a gente consegue Por exemplo, declarar guerra Certo? Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar agora Geralmente, galera A cidade É... Aqui, ó Isso aqui é extremamente fortificado Tá vendo? Isso aqui é bem mais fortificado E salvo engano Isso aqui ataca pra cima também Então Esse lugar aqui Não é um lugar tão fácil Assim de tomar E fora que ele tem umas naves Essa nave aqui inicial É uma das naves mais insanas que tem Guerra contra esse cara Seria bem complicado, tá? As naves que ele tem aqui São naves bem, bem, bem Decentes, tá? Eu não sei se só as nossas naves Conseguiriam Dar uma segurada Neles aí, não Mas por enquanto Tá tranquilo, né? Vamos construir aqui Nossa navezinha Olha lá Minotauro tá saindo Eu não acho que eles consigam Atacar a gente Mas eu também não acho Que a gente consiga Atacar eles, né? Esse cara aqui Ele tem um pacto Tratar de coisa com a gente Esse cara aqui Ele tem... Ele tá em guerra com o Saur Ah, esse cara aqui Ah, esse cara aqui é um bom foco De Brasil Ele tá em guerra com o Saur Nesse momento E só Tá bom? Ele tá em guerra contra esse cara aqui Certo? Então a gente pode Tentar Tirar proveito disso Deixa a nossa minotauro aqui Ficar pronta Minotauro ficou pronta Deixa eu mover ela pra cá Perfeito Deve ter movido pra cá Mas tudo bem Movi todas as nossas naves pra cá Tá vendo? Todas as nossas naves pra cá Perfeito Ah, e agora, galera Eu poderia aproveitar Deixa eu ver a movimentação Desses caras Tá, ele tá com a nave Bem aqui E só o Lure Tá aqui Ele tem tanques Interessante Esse cara aqui A gente não consegue fazer nada Eu poderia Eu vou tentar atacar esse aqui Vai dar certo? Não sei Mas eu quero mostrar o jogo Pra vocês, tá? Ah, no jogo normal Eu faria isso Provavelmente não Eu esperaria o Reinforced Rules Que eu acho que isso aqui Dá uma vantagem gigantesca Pra gente no início do jogo Tá bom? Ah, mas nesse caso, galera Eu vou Eu vou tentar aqui Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Então a gente vai Ah A gente tem 72 Supply Eu acho que isso é o suficiente Pra vir até aqui, certo? Eu acho que é E aqui tá perguntando Você quer declarar guerra? Vamos declarar guerra Eu quero mostrar como que é A batalha pra vocês Olha só Ele protegeu aqui Tá vendo, galera? Ah, isso é o esperado Tá certo? Agora a gente vai mudar a rota Aqui no meio do caminho, ó Só pra ele ir pra lá Certo? E agora eu vou vir pra cá de novo Ir pra cá de novo Perdão Oh crap Eu não tenho É Me ferrei Me ferrei Perdi minhas naves Deu ruim Deu ruim Tá? Porque agora ele tem a base dele Tá? A base dele aqui protegendo Que já seria bem complicado de roubar E tem as duas naves dele Que flutuam mais do que as minhas E aí? Deixa eu recuar O máximo Esses caras aqui Tá? Por que que eu tô recuando, galera? Justamente Pra gente conseguir atacar esses caras Certo? Primeiro Pra depois lidar com a base deles Eu não sei se a gente vai ter Bala o suficiente pra fazer isso Mas eu quero mostrar o jogo pra vocês, né? Então vamos aqui no Fight Manual Porque com certeza Diferentemente disso Seria impossível Começou a batalha, ok? Deixa eu selecionar esses caras A gente vai focar Essa nave aqui, certo? Vamos focar nela E além disso A gente quer economizar o máximo De tiro possível Então Isso aqui tem uns modos de atirar, né? Você pode parar de atirar Você pode simplesmente Sempre mirar, né? Coisas desse tipo Ah, eu acho que essa nave aqui Ela tem bala o suficiente Por enquanto Vou deixar normal por enquanto Vamos dar uma segurada aqui Vamos ver como é que vai ser Esse cara é bem rapidinho, né? Bem rapidinho Tá, eu gostaria de Te afastar ainda mais Não quero Ele é mais rápido que essa nave Com certeza ele é Também eu vou afastar um pouquinho Ok, ok, ok Legal Ok Os dois estão focados Eu não posso fazer Nada muito diferente disso O jeito que ele ficou aqui Foi um jeito burro dele, né? Porque eu destruindo Essa nave aqui de cima Essa nave de baixo Ela vai sofrer, né? Ela perde movimentação E tudo mais Olha lá Olha lá Deixa eu movimentar esse cara Um pouquinho mais pra baixo aqui Um desses dois Perfeito Primeiro destruir essas duas naves Bem de olho Essa nave aqui por enquanto Tá segurando, né? A gente tá atacando, tá vendo? Deixa eu ver como é que tá A questão de balas aqui O de balas tá tranquilo Esse cara aqui eu poderia Começar a mirar, né? Senão eventualmente ele vai Ficar sem dinheiro Vamos mais devagar aqui, hein? Mas repara que a gente não destruiu Nem as primeiras naves deles Tá vendo, cara? Então Tem isso Tem isso Vou aumentar a velocidade aqui Pra ver se a gente consegue Subir a nave primeiro ali Ok Pera Já que ele subiu Vai subir também Certo? Talvez não tenha sido A melhor opção Atacamos no de baixo Acho que isso aqui é o suficiente Pra eliminar ele, certo? Não Tem um moleque que tá combatendo ainda Perfeito Ok, ok, ok Deixa eu diminuir a velocidade aqui, galera E deixa... Esse cara tá com 126 tiros Esse cara tá com 69 Tá bom Agora é o problema Tá? Heimed Fire Por favor Deixa eu... Vamos ignorar esse cara Deixa eu ver se dá pra ignorar Ele tem uma arminha aqui É, dá pra ignorar Esse cara aqui tá fora de combate Completamente Vou movimentar Pra vocês Movimentem esse pra cá, por favor Movimenta pra cima, por favor Perfeito Ok E agora, galera A gente vai Tentar, né? Ir no mais difícil aqui Que é a capital deles Beleza? Eles venham pra cá Sim Perfeito E ambos Eu vou dar target agora Aqui Certo? Atirando de longe Assim é ruim Tá? Eles vão gastar tiros Aqui à toa Então vamos lá Esse cara tá um pouquinho mais rápido O que significa Que ele pode tancar Porque não é o ideal Tá? Esse cara aqui já ficou travado O que acontece Aí, ah, não Nem sempre sabe O que ela tem que fazer Vou fazer esse cara Um pouquinho pra cima Você dá uma segurada aqui Não quero você tancando, não Só desse cara aqui Também não tá bem Nas pernas, né? Esse cara aqui também Não tá tão bem Nas pernas Peraí Peraí Você tem coisa do outro lado? Tem um só Tem um canhãozinho só Do outro lado Consigo colocar você aqui Do outro lado Na real consigo Tá, eu vou passar com esse aqui Primeiro Deixa eu ver se eu Oh, crap Não presta atenção Não bati aqui à toa Tá, o forte pegou fogo ali Acho que a gente vai conseguir Dominar isso aqui sim Sem grandes problemas Sem grandes problemas E talvez trazer esse cara pra cá Não tenha sido a melhor ideia Talvez não tenha sido a melhor ideia Mas tudo bem Agora a gente vai dominar esse forte aqui Tranquilo Tranquilo, né? Tem essa arminha aqui Que eu nunca soube Como utilizar ela direito Mas pelo menos a gente conseguiu Destruir as naves do inimigo E também dominar essa cidade aqui Isso que vai ser ótimo pra gente, tá? Deixa eu aumentar a velocidade aqui Let's go Beleza, os caras se renderam Ok? A gente vai dar ok aqui, galera Então essa cidadezinha aqui A gente dominou ela Tá vendo? E tem algumas formas de você dominar Por exemplo Eu posso dominar ela gentilmente Isso aqui basicamente é Eu não vou ser tão agressivo Não vou ter impacto no encame Coisas desse tipo Eu posso ser bruto pra dominar ela Eu vou perder reputação Outras coisas aqui Ganhar devastação, né? São coisas não muito legais, né? Eu posso simplesmente pilhar esse lugar Que simplesmente vai me dar uma grana aqui Por enquanto, né? O problema é que a gente vai perder Bastante reputação E também vai ter devastação Nessa cidade, tá vendo? Então nesse caso aqui, pessoal A gente poderia simplesmente Eu poderia pilhar na real Porque eu posso pegar um dinheiro imediato Aqui Eu acho que eu gosto da ideia Vamos pilhar essa cidade, tá? Em um mês e nove dias Aqui a gente termina De fazer o que a gente tem que fazer E agora sobrou o capital deles aqui Que eu deveria estar espionando Eu não sei exatamente Por que eu não estou Certo? Por que eu não estou? Porque o meu espião Tá aqui embaixo, né? Perdão? Eu cliquei em pilhas Pronto, ok? Dificuldade Poder meu espião Vamos só voltar ele aqui Volta o espião aí, por favor Eu quero dar uma olhada nesse cara Manda o espião pra lá Geralmente Como a frota desse cara Não era tão forte assim Isso significa que Que provavelmente Aqui Esse lugar aqui É bem forte, tá? Significa que provavelmente Esse lugar aqui é bem forte Olha só Deixa eu até olhar Tá Ah, é consideravelmente forte Mas dá pra lidar Principalmente se a gente conseguir Vim aqui pra trás Tá vendo? Desse cara A gente consegue vir aqui pra trás Existe um mundo Onde a gente consegue destruir Esses dois caras Ter uma nave a mais Seria o ideal Tá? Pra fazer isso Mas talvez com isso aqui Que a gente tem A gente já consiga De qualquer forma A gente conseguiria vir pra cá Tá bom? A gente tá juntando supply? Tá juntando supply Perfeito Eu preciso, né? Construir defesas aqui Na verdade Reparar que já existe Vou dar um reparo Nela aqui Mas isso a gente tá Reunindo aqui Suprimento Tá vendo, galera? Além disso Tem alguma coisa Pra gente melhor Pra gente Reparar Não tem Legal Aqui eu vou gastar Quanto supply? Eu preciso de 47 Pra conseguir Ir e voltar Certo? Exato 47 Pronto E Sobra 18 Ok Preciso de um pouco mais Né? Pra ver 47 Só pra ir New Age of Town Ok? Acontece algumas coisas assim Eu poderia vir Tratado O que que é isso? Tratado de comércio? É quem? Dingleton O que que é Dingleton? É você Sorry Não Não quero não Porque esse cara aqui Eventualmente eu quero atacar ele Então Não é das melhores ideias Fazer isso Eu tenho mil aqui de novo, galera A gente poderia Novamente, né? Construir mais uma nave aqui E poderia ser exatamente Essa nave aqui Ajustada, né? Novamente Mais uma dessa Essa aqui Lembrando Ela tem muito poder de fogo Etc, etc, né? Tudo que eu já contei pra vocês Só que Vou deixar isso Pro próximo episódio Caso Vocês gostarem Dessa jogatina aqui O suficiente E caso Vocês quiserem Que a gente traga Mais episódios pra vocês Eu não mostrei Completamente aqui O design De coisa pra vocês Mas isso aqui É uma das partes Que faz o jogo brilhar, tá, galera? É insano Esse jogo É insano, tá? Muito bom Tô mostrando só um dos modos De jogatina dele aqui Mas eu acho que foi o suficiente Pra vocês terem uma ideia, tá bom? Vou encerrar Espero ver-nos em breve Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau